Oi meus amores, bem-vindas a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é de spa day, gente. Eu estou necessitada de um spa day. Eu preciso hidratar meu cabelo, preciso pintar as minhas unhas. Isso aqui, gente, é o que eu tava testando meus batons, ó, que eu comprei. Porque na verdade eu comprei só esse escuro aqui, os outros eu já tinha. Eu estava comparando eles. E eu preciso lavar meu rosto também, gente. Quer ver o que eu comprei? Comprei essa escovinha aqui, gente, de fazer limpeza, tá? Você passa assim. E eu tô apaixonada, gente. Foi muito baratinha. Comprei nessas lojinhas mesmo de R$1,99 de maquiagem, sabe? Vocês encontram. Foi R$15,00, gente. E eu vou usar com vocês. Então fiquem nesse vídeo até o final pra vocês verem o que eu vou usar pra dar uma levantada nessa autoestima, gente. Então bora lá. Então eu vou vir aplicando shampoo. Eu tô usando esse aqui da Seda, que é o Liso Perfeito. Então, gente, eu gosto de lavar duas vezes, tá? Ó, eu ponho um pouquinho. Agora eu vou vir com essa máscara aqui da Pantene, olha. Ela é a brilho extremo. Eu amo essa máscara, gente. O cabelo fica muito macio. Ó, aí, gente. Primeiro eu passo assim, ó, nele todo. Vou dar umas mexinhas. Gente, olha só. É... Eu passo aqui tudo, viu? No dia a dia. Eu não passo na raiz. Mas, olha a cabelada, gente. Ai, muito cabelo meu. Mas eu acho que é normal. Porque ele nasce de novo. Aí, gente, eu faço um coquinho aqui, ó. Deixa eu virar aqui. E aí eu deixo, tá? Uma meia horinha, alguns minutos. Às vezes eu coloco toca, mas na maioria das vezes eu não coloco. Porque eu não tenho muita paciência. Meninas, então esperem uns 15 minutos. Já tô até secando, ó. E agora vamos enchar a guarda. Meninas, eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou lavar o meu rosto aqui mesmo. Vou usar o meu sabonete da Daryl, que é este daqui. Aquele pra pele acnéica. Ele é muito bom. E vou usar a escovinha, gente, que eu falei com vocês. Que é esta daqui. Ela é muito boa. É muito macio aqui, ó. E tem essa parte aqui também. Vou aplicar o sabonete aqui. Agora eu vou me secar, gente. E vou arrumar este cabelo. Gente, enquanto o meu cabelo seca, peguei aqui a caixinha de esmaltes. E vou fazer as unhas. Olha só. Esta daqui quebrou. E esta daqui também. Mas eu não vou lixar elas tão pititicas assim, gente. Eu vou tentar lixar um pouquinho menos. E olha essas, o tamanho que estão. Olha, gente, tá natural. Natural. Depois eu conto pra vocês como que eu estou fazendo pra deixá-las assim, natural. Vou fazer as unhas dos pés também, gente. Olha só como está. Um terror. Um, vamos lá. Música Já fiz as unhas das mãos e dos pés E agora eu vou fazer minha sobrancelha, gente, que olha só Já estão crescendo E eu tiro com a pinça mesmo, gente, já acostumei com a dor Não, quase não sinto dor praticamente Sinto, mas eu já acostumei Música Gente, seguinte então, minha pele está limpa como vocês viram Agora eu vou passar um hidratante Vou fazer uma make Que eu vou lá no shopping E eu estava pensando em descolorir os meus pelinhos Só que eu não tenho descolorante aqui Então eu vou comprar lá no shopping E na volta a gente vai descolorir os pelinhos, beleza? Então eu vou colocar minha faixinha aqui Pra não manchar, né? Pra não cair cabelo na cara Música Música E vou usar esse hidratante aqui, gente Tá? Que eu sempre uso mesmo Ele pré-maquiagem Ele é muito bom Música Olha minhas unhas, gente Música Sabe que eu vou ver se eu acho lá no shopping A base da Francine Porque eu acho que tem Renner, Riachuelo Eu não sei Que o shopping daqui é menor Mas eu vou ver se eu acho A base da Francine, gente A minha da Boca Rosa já está acabando E eu quero ver se eu acho lá Tomara que eu ache Música Música Agora vamos secar esse de cabelo Música Gente, olha Sequei Vou pentear pra ver se precisa passar chapinha ou não Música Olha, gente Vou passar um olhinho nele Pra ele dar uma baixada Acho que eu não vou fazer chapinha Esse olhinho aqui Da Haskell Óleo de Argane é muito bom Muito cheiroso Música Meninas, então vou passar esse pó descolorante aqui Nunca usei esse Não sei se é bom Vou testar hoje E comprei uma água oxigenada de 20 Essa de 30 já tinha Eu gosto de misturar um pouquinho da de 30 E vou colocar tudo nesse potinho Misturar Fazer a misturinha, né E vou passar Acho que vou passar no braço, ó Que meus pelinhos já estão crescendo E na coxa, tá? Então é isso, meninas Esse foi o vídeo de Spadei que eu estava precisando Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos de Spadei Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Mil beijos e fiquem com Deus